Fala pessoal, sejam bem-vindos. Quem está aqui comigo? A Tagarela Reis? Ou a Edmar Reis. Ou a Edmar Reis, né Tagarela? Tudo bem, Tagarela? Estamos dando uma voltinha aqui em Penha. Estamos aqui na Rua da Inveja. Né, Belinha? Boa, Júlia Costa Flores. Bem movimentadinho. Vamos dar uma voltinha ali na Praia Vermelha. Finalzinho de tarde. Deixe seu like e se inscreva no canal. Né, Belinha? Ativa o sino das notificações. Vamos dar uma pausada aqui na Rua de Trássica. Vamos saber que tinha uma pausada ali. Estamos chegando aqui na Igreja de São Miguel. Um cruzamento aqui da rua aqui da Inácio José Francisco. Olha a Igreja de São Miguel. Saindo aqui do gravatazão. Saindo aqui do gravatazão. Comprar o seu produto, seu queijo, seu queijo, seu docinho, seu churibola ali. Pra quem tá entrando em Penha, o início. Pra quem tá vindo do Metro Carreiro, finalzinho da Penha. Estão errando limite com gravatazão. Gravatazão de navegantes. Aqui é o bairro Penha de gravatazão. Não, gravatazão de Penha. É, tá arriscado aí ter uma chuva feia agora à noite. O tempo tá bem fechado ali pro lado oeste. Olha lá. O tempo tá bem fechado mesmo. Muito fechado. O negócio foi feio. Tá sendo feio no Rio Grande do Sul. Ele foi ali feio, tá sendo feio. 40 pessoas já. Até vocês tão vendo aí um pouquinho pro sentido do ar de aí. Tá bem feio as imagens. O tempo tá bem escudo. Do lado ali do oeste catarinense ali. Falar pra você pro Menal, pra aqueles lados ali. E a chuva vai vir de lá. Agradecer a todos que assistem os nossos vídeos. De uma forma de eu também contribui pro crescimento do canal. A gente vai entrar aqui na Praia Vermelha. Faz alguns dias que a gente não vai lá. Olha ali pra vocês verem, ó. Tempo fechado, olha lá. Tá bem escuro o tempo. Aqui abriu uma área pra se hospedar aqui, ó. Cheio de quiosque, de nonchalézinho, né? Bonito ali, ó. Lugar pro motorhome, ó. Galera tá ali firme e forte, feriadão prolongado, né? Pra Curitiba é feriadão prolongado. Porque hoje era dia da padroeira da cidade. Olha lá pra vocês verem. 17 horas agora. Aqui é a parte que tem mais hotel, pousada, quem vem. Se você colocar no Google Mapas aí, você vai sofrer com tanta informação daqui. Vamos entrar aqui na Rua Tijucas. O lugar aqui que tem maior concentração de pousados. Tem até familiares meu que já ficaram nessa redondeza aqui, ó. Tia Nisse. Da sua família também é o Tia Nisse. Valeu isso pra mim. Sonhos de meninas. Tia Nisse, tia Terezinha. É a época de infância, jogar bola na rua. Chegar em casa com o dedão cortado de tanto chutar terra. Boa, Deus. É. Eu jogo futebol. Você joga futebol também, Isabela? Sim. Aqui tem a associação do Beto Carreiro, que é a Serb. Onde tá essa propaganda branca à frente? Ô, papai. Oi. Sabe aonde lá que tem aquela floresta, onde tem que se partilhar aquela floresta lá? Aqui é o lugar, pera aí, Belinha, só um pouquinho. Aqui é o lugar muito bonito, viu, gente. Tem um lago ali dentro ali, show de bola, gente. Eu joguei bola aí algumas vezes à noite, ó. Pode falar, Bela. Papai, quando o senhor começou, desde o primeiro dia que eu fiz, sabe lá onde parece uma floresta lá? Lá onde tem um matinho lá, uma força lá? Lá. Desde quando eu comecei lá, a tia velha mandava nós atravessar aquela rua sozinha, e nós ficava lá jogando futebol. Sério, filha? Sim. Nós chamava aqueles matinhos lá, diz, lá onde comecei. Eu jogava bola lá onde comecei. Aqui, ó. Aqui, e aqui é o campinho. Nós chamava de campinho. Nós ficava jogando futebol lá. Eu jogava também futebol. Sério, filha? Jogava. A máquina passou esses dias atrás, que aí a estrada estava lisinha, mas devido às chuvas aí. É. Aí meu carro está com o amortizador meio ruim, ainda faz um barulhinho, mas tá bom. Uma subidinha meio pesadinha. Aqui na frente, que tem entrada, é a praia do Lucas. Por incrível que pareça, é um lugar, é uma praia que a gente jamais foi. Tem que fazer uma trilha pra chegar lá na praia do Lucas. Na temporada, gente, na temporada tem carro, até lá embaixo na Sérbia, pra vocês terem ideia. Aqui, ó, a gente quer entrar na praia do Lucas, aqui, ó. Bom, Mickey, qualquer dia, você pode entrar aqui pra nós ir lá? Não. Praia do Lucas, trilha. Hã? Não. Não, hoje você não está de dentro, é perigoso. Não, hoje não, hoje não é. Mas é pertinho, deve andar aí uns 500 metros de chegar na praia do Lucas, ali embaixo. É, tem um lado pra praia de frente dele. É, não, tem aqui de dentro. Tênis e calça também. Tênis e calça, aí uma camiseta de mal comprida. E aqui, gente, tem um monte de praia bonita nessa área aqui, viu? A praia é vermelha mesmo, que já viemos várias vezes aqui. Vou falar pra vocês, viu? Pensa num lugar bonito. Você não tem não? Você é muito forte então, Isabela? Nem da cobra, sem furir, sem medo. Olha a visão disso aí, gente. Olha a visão de você aí. Simone já está querendo tirar uma fotinha já. Olha essa visão. Essa é a capa do vídeo. Olha aí. Sensacional, hein, gente? Olha isso. É. Ah, vai um pouquinho mais tarde. É, então. Estou querendo enxergar mais um aqui lá. Acho que dá limpo, dá aqui, ó. É, dá lá, da parte ali da frente. Deixa muito like, se inscreve no canal, gente. Ativa o sininho das notificações pra ajudar a gente. É, daqui fica melhor mesmo, olha aí. Que top, né, gente? Olha isso aí. Praia Vermelha. Olha que razão que tem embaixo. Vai bem pequenininho. Mas num paraíso de Deus. Né, Belinha? Pra quem não sabe, Penha tem 19 praias. Belas praias. Ô, Belinha, vamos morar aqui? Vamos. É, ó. Pra quem quer parar aí tem kitnet, lugar pra alugar kitnet por dia. Para pra estacionamento. Ô, mamãe. Só que quando você não sabe, eu vim aqui. Hospedaria do Goi de Bert. Olha isso aí. Que show, hein? Top. Praia Vermelha. Eu já vi aqui muito quente hoje. Eu já fiz várias vezes. Maré tá bem alta hoje, gente. Maré tá... Maré tá... Olha a altura dessas ondas aqui. Maré é muito alta. Isso aqui é um paraíso de Deus, né? Olha isso aí. Nossa, a maior altura desse barranco aqui. Devido às marés altas. Olha isso aqui, cara. O dia que eu vim aqui, não tinha nem isso aqui. Olha isso. Nossa. Que altura devido à força da maré. Olha isso. Meu Deus do céu. E a alta até lá embaixo. Olha isso. Olha a Isabela vindo. Nossa, olha o tamanho dessa... Dessa erosão aqui. Olha isso. Que tamanho, cara. Olha lá. Que eu falei pra vocês outro tempo. Tá bem fechado. Quando a maré tá baixa, dá pra gente ir andando até lá na frente. Passa atrás da pedra. Vai na outra praia ali, na Praia do Monge. Na Praia do Monge? Não. Praia do Monge não que tá aquela casa lá na frente, lá. Tem uma casa lá na frente, lá. Nossa, mas a maré ficou muito alta. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha a altura que eu tô aqui. Olha a altura disso. Imagina a força das ondas subindo aqui. Maré alta. Olha isso aí. Olha. É, aqui as marés não são as ondas. Olha lá. Tem que tomar cuidado que a maré é bem forte aqui. Aqui não é muito recomendado pra criança ficar na beira da água, não. Que é bem complicado, bem forte. Pra surfista é o canal. É muito bom. Mas pra pessoa que vai com criança aqui, que não é aconselhável, não. Tem outras praias aconselháveis aí. Praia da Paciência. Bacia da Vovó, Praia da Saudade. Mas aqui não é pra criançada, aqui não é muito bom, não. O lugar é bonito pra ficar na areia. Tem muita faixa de areia, né? Olha isso aí. Mas pra criançada tem que ficar esperto. Meu. Vou deixar no card assim. Meu dia que a gente veio aqui na Praia Vermelha. Que a gente foi lá na pedra, eu com a Isabela. Andamos tudinho aqui de fora a fora. Maré baixinha. Mas olha o tamanho disso, hein. Olha isso. Praticamente bastante. Quando o tempo tá bem clarinho, dá pra você ver o Balneário Camboriú lá no fundo e tudo mais agora. Hoje não dá não. Água limpinha, clarinha. Vamos ver se daqui um dinão que tiver a maré baixinha. A gente vem aqui pra vocês verem o buracão que formou aqui, ó. Olha ali a altura que era areia, olha lá. Nossa, mas tirou muita areia. Olha isso. Olha isso. Certinho o risco da areia ali, olha. Vai mesmo assim, é bonito. E é isso aí, gente. Deixa aquele like. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho das notificações. Ajuda. Fortalece muito os conteúdos. Agradeço a todos que assistem, que contribuem com o canal, o crescimento. Muito obrigado a todos. Uma boa semana, um bom final de semana. Bora passear, bora curtir aí o litoral catarinense. Bora aí gravar os conteúdos aí. Ó, 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 ó. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo, hein? Edmar Reis, Isabela e Simone, da Praia Vermelha, aqui no litoral de Penha. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo, hein? Valeu, fui!